Foi preso na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro, um jovem suspeito de assaltar o supermercado Zoni, do bairro Gaspar Grande. O assalto ocorreu no dia 17 de janeiro. De acordo com a polícia, Flávio Marcelo Hubert, de 18 anos, teria invadido a loja acompanhado de outro rapaz. Os dois estavam armados e tentavam esconder o rosto com o capuz. Após ameaçar os funcionários, eles fugiram levando R$ 3 mil. Ainda segundo o delegado do setor de investigação e capturas, Egidio Maciel Ferrari, Flávio foi preso neste início de ano pela polícia militar por agredir e roubar a bicicleta de um homem. Porém, logo foi liberado. Ele também possui outras passagens por roubo quando ainda era adolescente. O suspeito será encaminhado para o presídio regional de Blumenau e a polícia seguirá com as investigações para identificar o segundo assaltante. Flávio foi encontrado em sua casa, no bairro Coloninha.